O Câmara em Ação de hoje veio até a PAI, local onde vai acontecer o 13º Leilão e Almoço, no dia 28 de abril. A diretora da instituição, Juliana Valadão, falou com a nossa equipe e deu mais detalhes de como será o evento. Esse leilão vai acontecer no dia 28 de abril, a partir das 8 horas, e antes do leilão é servido um almoço. Quem pode vir? Qualquer pessoa, não só aqueles que vão arrematar os gados que são doados aqui para a PAI. Então você adquire o seu convite em diversos pontos de venda, a R$ 30 o valor, crianças até 10 anos não pagam, existe um almoço que é churrasco, arroz branco, vinagrete, mandioca e farofa, que é oferecido para quem compra o convite. Então, depois do almoço é feito o leilão. Então qualquer pessoa que se sentir convidada, porque o convite é para todos, para que nos ajudem nessa causa, pode vir aqui e participar com a gente, porque vai ser para nós uma grande satisfação. A diretora contou um pouco da história e do importante serviço prestado pela PAI de Assis. A PAI foi fundada em 1969 por uma associação de pais e amigos de crianças com necessidades especiais. E ela atende em diversas áreas, ela não atende só na educação, ela atende na assistência social, na educação e na saúde. São crianças com diversos tipos de necessidade, desde a síndrome de Down, síndromes diversas e TEA, que é o transtorno do espectro autista. Hoje a PAI atende quantas pessoas, aproximadamente? São 175 alunos e usuários que recebem atendimento aqui na PAI. Esses atendimentos acontecem em três áreas, assistência social, saúde e educação. Então, alunos até 30 anos recebem atendimento na educação. Mais de 30 anos, eles são alunos que não são mais alunos, são usuários. Essa é a terminologia. Que recebem atendimento na assistência social. E, além de tudo, nós oferecemos o serviço de saúde, que é oferecido por uma equipe multidisciplinar, composta por neurologista, fonaudiólogo, fisioterapeuta, psicólogo e terapeuta ocupacional. Então, nós oferecemos essa gama de serviços. Os que são da educação voltam no contraturno, que é o período oposto, porque quem vem de manhã para assistir aula não pode, no mesmo período, receber esses atendimentos. Então, ele vem em outro turno para receber atendimento da saúde e da assistência, se for o caso. O presidente da Câmara Municipal, Alexandre Cachorrão, falou do apoio da Câmara em prol do evento e da instituição. A Câmara Municipal, como todos os vereadores, uma instituição, um poder legislativo, nós estamos ajudando a divulgar este evento. A PAI de Assis, que faz um magnífico trabalho social aqui na nossa cidade, todos conhecem, atendem mais de 170 alunos aqui na instituição, seja de manhã, tarde, fim do seu período. E esses eventos são importantes para poder manter esse trabalho que é desenvolvido aqui. O custeio desse trabalho que é desenvolvido aqui, não só em Assis, mas atendem de outros municípios também, se não me engano, Platina e outro município. Então, o recurso que vem do município, o recurso do Estado, os recursos federais, não são suficientes para manter todo esse trabalho que é oferecido aqui na nossa cidade. Então, esses eventos, principalmente como o almoço, como o leilão, que é um evento de grandes proporções, que tem uma arrecadação legal, é de extrema importância. Então, a gente apoia, a gente convida as pessoas para estar participando, de alguma forma, ou vindo participar do almoço, ou vindo participar do leilão, ou ajudando, colaborando com doações, enfim, de alguma forma, porque é de extrema importância o sucesso do evento para que sejam mantidos todos os trabalhos. Então, eu considero de muita importância, a Câmara Municipal também, através dos nossos meios de comunicação, estamos ajudando a fazer a divulgação, porque entendemos que é de grande importância. Alexandre, além desse leilão que ocorrerá aqui na Pai, também vai haver uma distribuição de ovos de chocolate para as crianças. Isso, esse é um projeto bacana, que a gente já faz uns três anos aqui na Pai, em parceria com o Motoclube, em parceria com outros voluntários, o pessoal que colabora. Então, esse ano vai ser no dia 16, vai ter uma entrega de chocolates de manhã e à tarde, aqui com os alunos, o pessoal do Motoclube, o Corpo de Bombeiros, o pessoal faz uma festa danada, que o pessoal gosta bastante. A gente faz um trabalho de recriação e de entrega de ovos bem legal. As pessoas que quiserem fazer alguma doação, procurar aqui a Juliana, o pessoal aqui da Pai, pode fazer a doação aqui direto, que a gente faz esse evento só com doações, a gente colabora também, ajuda, vamos estar aqui no dia fazendo uma cobertura também com o pessoal. Então, vai ser no dia 16, é a Páscoa da Pai. Então, quem quiser também fazer alguma doação, colaborar de alguma forma, é só procurar aqui o pessoal da Pai e dar a sua contribuição. Todos estão convidados também para vir participar com a gente, fazer uma festa com os meninos. A Pai de Assis fica na rua Ângela Rabaz e Andrade, número 321, no Jardim Paulista. E a diretora deixou o telefone para quem se interessar em adquirir convites para o almoço Leilão de Gado da Pai. Pode ligar no 18-3322-2880, que é o telefone da Pai. E nós estamos aqui disponíveis para receber todos vocês que se interessarem. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma E aí E aí E aí E aí Obrigado.